Boa tarde, amigo do canal Carlos G, o canal do bolão, das moedas, da loteria, né, gente? Gente, isso aqui é o resultado do bolão da Loto Fácil do dia 22, que foi sábado, tá, gente? Atrasei aí, porque eu tive um pequeno problema de saúde e de internet também. Eu vou ter que trocar de internet, porque a minha internet está simplesmente daquele jeito, sabe, gente? Então tá aqui, nossa, eu nem marquei, mas vocês aí que tem o jogo sabem. Fizemos 12 pontos e 11 pontos. Então vocês vão ter que completar com 15 reais, gente, pra jogar hoje. Pra jogar hoje. Eu já até registrei os jogos confiando em vocês. Eu já registrei os jogos da Loto Fácil de hoje, segunda-feira, tá, gente? Confiando em vocês. Então tá aí, esse aqui, ó, que é o concurso 1894 do dia 22. Fizemos 12 e 11 pontos, tá, gente? Em vários cartões. Então é isso aí, obrigado. Quem já sabe todo o procedimento aí, é só se proceder. Quem não sabe e quiser saber, é só mandar aí pro meu zap. 31-988-62-03-54. E esse barulho, gente, é porque eu estou na rua, tá? Eu estou na rua, que eu tenho outras coisas pra eu poder fazer. E estou dentro do meu carro aqui, tá, gente? Estou filmando aqui nas minhas pernas, tá deixando claro. Estou aqui resolvendo outros problemas, mas já registrei a Loto Fácil de hoje. Então deu, né, e a de sábado deu 12 e 11 pontos. Nós estamos sempre ganhando. Então 15 reais pra aqueles que estão participando, né? E por quem não estava participando, gente, 30 reais, tá? Então isso aí, obrigado, boa sorte e felicidade para todos aí. Que Deus abençoe a todos. Então, gente, vamos depositar até as 15 horas no máximo, né, gente? Pra que a gente possa estar aí vendo aí quem vai participar e quem não vai. Os jogos já estão registrados. Daqui a pouco eu vou passar os jogos, tá? Já estão registrados. Quem já estava participando desse concurso aqui é só 15 reais. Quem não estava participando, gente, 30 reais pra participar da Loto Fácil de hoje. E também o Triplo Bolão aí, gente, Loto Fácil e Quina, 50 reais. Então obrigado, uma ótima tarde. Fiquem com Deus e... Falou, Carlos G, o rei do bolão.